Gelo, gelo, subcapa, gelo. Agora o teste final. Ai, meu Deus, que felicidade. Mano, vou jurar, mano. Cara, eu tô muito feliz, velho. Nossa senhora, vocês não tá ligado como eu tô feliz. Meu amigo, é... Ô, louco, a porrada de membro que chegou aí, rapaz. Ó, os membros aí, ó. Seja bem-vindo, Tommy Shelby, frio e calculista. Bem-vinda, Maiana Oliveira. Bem-vindo também, Tekashi. LGzinho, Marcos Micael. E muito obrigado pelo superchat japonês calaio. Freitas, não estou aparecendo no seu chat. Me dá um salve. Não, irmão, claro. Oxi, você que... Um salvezão pro japonês calaio. Tamo junto, é nóis. Um beijo pra você. Obrigadão pelo carinho, viu, meu lindo? Ó, salve em tela cheia, hein, mano? Ó a moral que você tem comigo, japonês calaio. Só porque eu gostei do seu nick, mano. Entendeu? Uma pita lagada na água. Delícia. E agora vamos. A fita isolante, chat, já tava aqui, ó. Preparada, né? Porque a placa é nova, mas talvez poderia estar com problema no HDMI. Vários problemas. Eu falei, nada que uma fita isolante não resolva. Lembra do fone? Cadê o fone? Aqui, ó. O fone. Ó. Tá com a fita isolante até agora aqui. Tá vendo? Segurando, porque o cabo do microfone quebrou. Aí quem disse que cai? É uma barbaridade. Obrigado pelo membro, família Freitas! Não cinco membros de presente. Que isso, hein, mano? É, família Freitas é zica, filho. Tá vendo? Tem banca. Mandou cinco membros de presente pro chat. Por isso que compra seguidor. É rico? Tô zoando, ó. Amo vocês. Obrigadão pelo carinho aí. Amo você, né? Quantas pessoas é na página? É uma, né? Só pra eu ter uma noção aqui. Já pensou? Empresa multinacional. Família Freitas. Tem um prédio em São Paulo e eu tô aqui fazendo live duro, liso, pobre, jogando no iPhone 8 de botão, entendeu? E os caras lá com uma empresa multinacional, um prédio de 42 milhões de andares, 280 mil funcionários. E o streamer aqui, lutando pra sobreviver. Cortaram minha água ontem. Mas é isso, né? Vambora. Let's go, família. Deixa o likezão pra bater a meta de 10k, hein? Daqui a pouco, 15 mil. Vambora. Token Royale. Essa roupa aqui é a nova. É aquela versão masculina da egípcia, né? A feminina, cara, eu não gostei em nada. Vamos ver essa daqui. Cara, que roupa feia, moleque. Oxe, já tenho da onde, doido? Já possui, tá bugado ou não? Ué, chat, eu não recebi essa roupa aqui recentemente, tenho certeza. Se eu tenho ela, é de tempos atrás, né? Quando foi que essa roupa veio pela primeira vez? Alguém sabe? Rapaz. Salve, Gustavo Silva! Eu tenho ela, não sabia. Eu ia pegar, né? Até porque ela é feia, mas é importante ter no cofre. E essa baobaula? Essa daqui eu já tenho. Por que que não tá escrito já possui ali? Enfim, essa botinha aqui. A botinha feia da peste. Essa daqui eu não tenho, eu não quero e tenho raiva de quem tem, tá? Que botinha cansada, irmão. Gelinho, já possui. Esse evento, rapaziada, é aquele que você gira 10 tentativas, só que ele não apaga, né? Exemplo. Tem um evento que vai aumentando a quantidade de diamante, mas os itens que você vai pegando, ele vai saindo do evento. Aí no final você tem a recompensa maior garantida. Que, se eu não me engano, é essa daqui, ó. Esse daqui, né? Exatamente ele. Aí você ganha a grosa e a M1014. Opa, porreto! Umas skinsinhas velhas, hein, mano? Olha só, mano, com todo respeito. Tá, o Free Fire, gosto, sou influenciador, mas que skin brega, mano. O cara gira, entendeu? Esse é aquele evento, ó, eu vou simular pra vocês. Que você tira dois itens, eu vou tirar a calça e a camisa. Tirei. Começa com nove diamantes. Separa e pensa. Pô, barato. Vale a pena. Realmente vale. Girou. Ganhei caixa, né? Óbvio. Isso daqui você não precisa ser nenhum Albert Einstein pra presumir. Abriu. Aí, mano, já foi pra 19. Depois de 19, 40. Depois, 100, 200, 500. No final das contas, essa skin de grosa ou essa skin de M1014, que são os itens principais do evento, vai sair por uma lapada de 1500 ou 1000 diamantes, mano. E olha essa skin! E olha essa skin! Não ria, não. Não ria, não. Pô, mano, parece os prêmios que a Garena dava quando batia um milhão de espectadores na Pro League. Os prêmios. Não, tô brincando. Naquela época a Garena dava uns prêmios top, hein? Hum, qual eram os prêmios, rapaziada? Um milhão de espectadores simultâneos. Eram os prêmios top, Cubo Mágico. Na época o Cubo Mágico era igual a Lamborghini, tá ligado? Era a cobiça de todos os jogadores. Mas, pô, você girar 1000 diamantes pra ter uma parada dessa é sacanagem. Sacanagem, brother. É sacanagem. Skin mais feia que bater em mãe. E outra! Além de ser feia, não tem um brilho e nem abate personalizado. Nem atributo. A skin seca, moleque. Seca, só ela. Mano, eu não entendi. Eu acho que eles colocaram os itens errados no evento. Não é possível, mano. Essa daqui tem alguma coisa? Tem nada! Nada! Aí você me pega... Ah, beleza. Pô, mano. Você vem aqui na conta, todo mundo, né? Pelo menos tem uma ou outra skin de 12 bonita. Aqui, ó. M10 14. Tem a tributada. Tem a M10 escorpião, entendeu? Que contabiliza abates. Tem a do dragão. Tem a do cachorro. Que late. Ó. Tá ligado? Tem a amarela, verde, branca. Aí, ó. Essa daqui é a mais top, mano. A da Attack on Titan. A da parceria. Mano, essa 12 é cabreira, viu? Se um dia tiver a possibilidade de transferir os atributos, que eu espero que um dia o Free Fire coloque no jogo. Como assim transferir atributos? Você vem aqui e tal. Sei lá, aparece um botão. É... Extrair atributos. Extrair força. Extrair potência. Qualquer coisa. Clicou. Extraiu. Aí você vem aqui na M10 14. Aplicar potência. Aplicar atributo. Aplica. Os atributos dessa feia. Vem pra essa. Munição de disparo. Munição e velocidade de disparo. Ou essa. Você coloca onde você quiser. Porque, cara, eu fico muito frustrado de ter uma UMP com alcance e velocidade de disparo adicionais e não poder usar a minha digníssima UMP Ruby. Poder eu até posso. Mas eu vou ficar em desvantagem, né? Contra os outros caras, mano. Porque enquanto a minha tá dando um tiro, a deles tá dando dois. Entendeu? Eu encaixo um capa, eles encaixam três. Porque a deles é mais rápido. Mas a UMP Ruby tá ligado, né, rapaziada? Quem joga há muito tempo o jogo sabe que tem uma malemolência diferente. Essa UMP aqui, ela... Hum... Suculenta. Mais bonita que tudo. Mas deixa eu deixar aqui a minha... UMP combatente da lei. Alcance, velocidade de disparo e perde munição. Essa UMP aqui é top. E a MP40, por falar em atributo, tá acabando, né? Uma hora, chat. Uma hora, mano. Tá entendendo? É... Eu tenho que pegar, porque essa daqui dá dois de dano. E um de munição. Freitiones! Onde eu pego ela? Aqui, ó. Cadê? Inscrição. Rapaziada, eu não tô sendo pago nem patrocinado pra fazer esse merchan aqui, viu? Mas eu realmente... É... Como é que eu posso dizer? Realmente recomendo, indico, que vocês paguem... Tá caro. Era dois reais, tá? A garena aumentou. Tá três e noventa. Mas, mesmo assim, pra quem tem esse dinheiro sobrando, vale a pena, velho. Porque é dois de dano. É uma MP40 extremamente forte. E ainda mais pra mim, né? Que adoro SMG. Eu não sou jogador de doze. Eu não gosto de Balbal, M10-14, nada. Meu negócio é UMP, MP40, MP5. E você ter a possibilidade de uma arma de dois de dano e um de munição é bem top. Ela perde um pouco da precisão, mas é uma arma de corpo a corpo, né? Não vai influenciar tanto. Até ajuda a encaixar mais capa. E quando é que ela vai expirar, viu? Tem que ficar ligado, rapaziada. Vocês vão me avisar? Tipo, vou tá jogando, pá, relaxando. Aí a UMP perdeu o brilho. A UMP não. A MP40 perdeu o brilho. Vocês vão ver a arma sem skin. Aí vocês me avisam, tá? Porque se depender de místia, da minha memória, em minha cabeça, só na próxima live pra eu recarregar aqui. Aí eu venho, faço a inscrição de novo e pego. Pode deixar? Posso confiar em vocês, rapaziada? Tiro o banner? Mano, fala pra você, não vou tirar o banner não, hein, cara? Eu acho que eu quero fazer uma resenha com os aleatórios hoje. Eu sei que eu vou cair só com o Telador no meu time, mas se eu conseguir fazer uma resenha com alguém que eu não conheça, ou alguém que fique feliz de cair comigo, né, influenciador e tal, eu já vou ficar alegre. Mas isso é um em um milhão, né? Eu sei que todas as partidas vão ser com o Telador. Tem 21 mil pessoas na live. 20 mil é Telador no jogo esperando eu iniciar. Telador, se você está me ouvindo agora, você vai acordar de manhã num dia bem frio e vai chutar a quina do móvel com o seu dedo mindinho, tá? Você vai estar andando de bicicleta, vai derrapar o pneu da frente numa duna de areia, na frente da menina que você gosta. Eu desejo todas as vergonhas, né? Nada muito violento. Eu não quero que você se machuque feio nem nada do tipo. Eu quero que você passe vergonha, entendeu? Passe vergonha. Quero que sua mãe vá na escola pegar você lá fora da sua sala de aula e bata em você na frente de todo mundo. Esse tipo de vergonha que todo mundo corre o risco de passar. Eu desejo tudo isso pra você. Porque eu não gosto de você, Telador. Não gosto de Teladores, mano. Eu não tenho coisa ruim de falar, não. Eu falo mesmo. Telador é tudo cansado. Tem uns que salva, né? Turok, Califa. Tem o Digo, Fusca Digo. Eu estou gostando bastante daqueles é amor que faz nãozinho com a arma também. Ele é top. Mas, enfim, rapaziada. É só pegar as paradas do Passibuia. Coleta tudo. Eventos. Semana 1 já pegamos. Semana 2. Semana 3 é nova, né? Especial de patente. Abrir o barracão. Tá, essa daqui eu faço hoje. Fazer login em 7 dias. Não tem como fazer hoje, né? Abater 30 sobreviventes no clássico ranqueado. Meu amigo, isso daqui eu faço nem uma partida. Tá? Ativei o modo desumilde. Causar mil de dano no contra-squad na mesma partida. Oxe, filho. Ah, é pra já, meu patrão. Abater 30 sobreviventes com o tiro na cabeça no contra-squad. Tranquilo. Acumular e abater 10 sobreviventes no modo clássico. Já fiz, já. Opa. Calma aí, Garena. Explica isso. Entendeu? Chat. Quero deixar claro que eu não jogo modo clássico. Eu não sei de onde esse jogo tirou. Que eu abati 10 sobreviventes no modo clássico. Eu jogo ranqueado, irmão. Eu não tenho partida no modo clássico, brother. Os caras vão falar que eu gravo um vídeo no clássico. Solo vs Squad matando os botecos lá da casual. Manda um salve, Fretionis. Tô te apoiando desde a Argentina. É a Argentina, né? Então, um salvezão pro meu amigo Theo, diretamente de Argentina. Manito! Tamo junto, irmão. É nóis, hein? Bora, rapaziada. Peguei o passe buia agora, mano. Eu vou jogar com essa skinzinha aqui mesmo, né? Tá bonitinha ela. Oh, na verdade, mano, eu tinha visto uma skin top, tá? Eu já tenho ela em mente aqui, rapaziada. Eu vou montar e aí vocês me falam sim ou não. Se ela ficou legal, sim ou não. Pra jogar um 4v4, né? Mude instaplayer. O rei da desert. Botador. Botador saliente, tá? A calça. Óbvio que não é angelical. Não é calça cara. Porque... Aqui, ó. Essa daqui. É jogador de 4v4. Eu não sei porque ele não gosta de calça cara. Ele gosta de calça padrãozinha. Oh, calma aí que eu esqueci, hein, mano? Calma aí que eu esqueci qual que era o peitoral. Era o peitoral branco. Eu acho que eu... Não sei. Eu tô com dois na cabeça, mas... Eu quero ter certeza. Eu tenho a foto aqui. É daquele vídeo que eu mostrei pra vocês. Moleque. Um monte de foto, hein, mano? Eu armazenei no meu celular, mano. Ontem mesmo eu gravei um boi na rua. Cês viram meu story, chat? O maluco tava vindo do aniversário da minha madrinha, né? Que eu falei que ontem não teve live, inclusive, por causa disso. Um boi na rua. Um mó boizão, mano. É grandão. Moleque, teve uma hora que ele avançou pra cima do carro. Que eu falei, ferrou. Ô, o carro tá sem seguro. Eu falei pro boi, boi. Pelo amor de Deus. Acabei de comprar o carro. Fui na TK semana passada. Ainda não tem seguro, brother. Se você chifrar aqui, eu vou sair num prejuízo. Mano, ele virou pra mim. Eu acho que ele ficou com dó no papo. Porque se aquele boi avança no meu carro, rapaziada... Ele ia fazer um estrago. É aquela camisa da cintura verde, chat, que eu tô procurando? Acho que ela fica aqui pra cima. Já pensou o boi dar um chifradão no meu carro do Neida, mano? Oxi. Eu ia falar, TK. A TK, dá garantia de um ano, né? Eu ia falar, TK, um boi chifrou meu carro. Como é que eu faço? Será que o seguro cobre essas paradas, mano? Como é que você vai falar que um boi chifrou teu carro? Rapaziada, eu não tô achando, mano. Aquele peitoral que fica uma faixinha verde na cintura. Ele é raro? Eu acho que ele fica por aqui. Caramba, velho. Agora... Achei, pô. Achei. Pronto. Olha essa roupa, rapaziada. Agora, chineleira. Nossa. E aí? Sim ou não? Não. Tá top, velho. Lembrando. Mood. Vibe. 4v4 player. Rei da desert. Irmão da ump. Bagaçador de coquinhos. Versão cheatada. Humilde, humilde. Sem calça angelical. Sem calça cara. Sim, sim. Hum. Chate gostou, né? Gostei, gostei também, rapaziada. Então é isso. A maioria tá falando que gostou. Nota alta. 10, 1 milhão. Então tá... Então tá safe, mano. Eu não sei se era essa maquiagem. Mas eu gosto dessa maquiagem porque ela dá um tom de... Seriedade, né? De malvadeza. Vini malvadeza, entendeu? Então os caras ficam com medo, né, mano? Fechou, rapaziada? Chega de enrolação. Bora jogar. Eu tô com atualmente no CS ranqueado 108 estrelas. O desafiante está em 136. 136 menos 8. 22... 24. Eu teria que pegar 24 estrelas pra alcançar desafiante. É isso, né, rapaziada? Eu fiz a conta de cabeça aqui. Eu fiz 36 menos... 36 menos 8. É... 36... É... 26. Galera. Ah, mano! Eu sou jogador de Free Fire. Pega a visão do ProCD. Eu tenho tempo pra jogar. Não tenho tempo pra perder estudando. Entendeu? Quem tem que fazer a conta é Albert Einstein. É matemático, professor aí. Entendeu? Eu sou burro mesmo, mano. Eu sou burro. Vou botar aqui o meu... Órion. Vou botar a minha Kelly. Já tá equipada. Então, no lugar desse aqui, eu boto o Miguel. Miguel. Boa. Ah, nem o chat sabe. Tem um que fala 28, 26, 20. Entendeu? Tá cada um falando o número, bro. Miguel. Órion. Kelly. Mano, vou tirar o Ofra, tá? O Ofra, ele não ajuda. Tá, deixa eu salvar a skin aqui. Deixa eu fazer rapidão, porque já tá se tornando live do lobby, rapaziada. Podcast. É o podcast, né? Cadê? No lugar do Ofra, eu vou botar um Max... Um Max, chat? Ou uma Sônia? Mano, eu vou botar a Sônia, parceiro. Você tá me entendendo? Vou botar a Sônia. Hum, mas a Sônia é mulher. Nada contra a mulher, pelo amor de Deus. Skin, tá? Calma. Não me cancelem. A Sônia é mulher. Eu não uso skin feminina. Eu tenho que botar o conjunto masculino que eu coloquei. Porque ferrou, mano. Ferrou, velho. A gente tá na geração Twitter. Tem que se explicar. Tá ligado? Floda cancelado. Floda cancelado. Machiça. Eu vou botar o... Mano, eu vou jogar de Maxime. Vai, Sônia não. Maxime, Kelly, Miguel e Antônio. Aqui eu boto um Draquinho. Um Draquinho. Aqui um Bazar, né? Pra gente comprar um Bazar. E equipa aqui a nossa skin. Boa. Nossa skin bonitinha. Linda e... Linda e bonita. Gostosa e cremosa. Agora eu vou startar. Vou fazer a boa pros teladores, hein? 3, 2, 1... Bora. Cancelei. Nesse momento, cerca de 15 pessoas iniciaram uma partida com aleatórios. Eu tenho é dó dos aleatórios que caíram com esse cara. Porque eles vão trollar, vão quitar. É telador. É raça de alienígena. Entendeu? Eles só ligam de atazanar a vida dos outros. Eles vivem pra isso. Eles não trabalham, não estudam, não comem. Eles passam o dia todo no celular atrapalhando a vida alheia. Cancelei de novo. Já trolei mais 5 nessa brincadeira. Vai perder a credibilidade. Se quiser me telar, vai perder a credibilidade, entendeu? Porque eu vou ficar aqui, ó. Opa, cancelei de novo. Ah, rapaziada. Agora vamos. Caralho, caiu dois aqui, hein? Quem é esse general rico? General rico. Moleque, eu tenho o tio Sam no outro time, hein? O Califa também é meu tio Sam. É o Califa e o Turok. Cala a boca, moleque. Cadê tua mãe? Vamos, moleque. É, né? É bom ficar quieto mesmo. Né, ô, Brake? Fala aí, Brake. O cara tá me cancelando, mano. Que time lixo, velho. Eita. Dei capa que tá um tiro. Bora. Matei um. Eu quero me chutar. Não, o Califa, não o Califa. Meia kill. Levantou já. Eu tô indo só, velho. Tô joando, tô joando. É o que, Beckham? Tu é seu fã, filho. Eu tô só joando só. Não, tu é meu hater, mano. Te conheço, filho. Não, eu vou parar de me telar. Eu vou parar de me telar. Eu vou parar de me telar. Ah, tu vai parar de me telar. Eu tô telar há dois anos. Eita, general. General. Ô, general. Dá um de ver se tem mais dois, viu? Rapaz. Nossa. Nossa. Nossa, é facara em todo mundo. Caralho, mano. Como que ele não derrubou geral ali, rapaziada? Todo mundo paradinho. Moleque, não é por nada não. Mas se fosse eu, qual que ela fosse? E ia ser só uma. Uma lapada só. Ia ser igual aquela animação dos eus no Gun of War 2, que ele pega a espada do Olimpo assim, ó. E leva todo mundo. Multikill. Você é doido, brother. Fala, meu crio. Vou mandar um coraçãozinho pra você, porque hoje eu tô de bom humor, mano. Entendeu? Hoje eu faço amizade até com os teladores. Hoje eu sou amigo dos inimigos. Perdi minha kill, né, rapaziada, do primeiro round, mano? Caralho, tô sem capa e sem colete. O cara tá de ump. Sobe, boneco. Pelo amor de Deus. Dá trabalho, não. Caiu o drop, hein, rapaziada. Pode passar lá pra pegar que eu dou cover. Passa lá, passa lá, Beckham. Tem cara aqui, ó. Derrubei sua capa. Finaliza. Preciso dar ump dele. Caralho, morri. Caralho, o melhor do mundo. Quem é esse moleque? É o Raio Raul. Tchau. Que mina, mano. Não, eu tava sem capa, né? Trolei também. Eu não devia ter rushado desse jeito. É que eu peguei a umpzinha dele ali e me deu um gás. E aí, mostrelador? Bora reagir, mano. Não, não, não. Isso me deixa puto. Ah, agora eu vou desabafar. Vocês que aguentem, meu chat. Sempre que cai contra mim, os cara faz 5 kills. Granada, Orion, derruba na Sonya, Edmitri, Tiva. Quando cai no meu time, nunca faz nada, velho. Entendeu? Esse break aí, ó. Break. Mó pro player. O cara é mó pro player. Tem a move. Ele tem a sense. Mas quando joga comigo, nunca faz nada, mano. Tô bolado, irmão. Se nós perdermos isso daqui, eu não vou entender legal, não. Primeira partida do dia. Aparece aí, Califa. Pra tu ver se eu não faço contigo um conteúdo adulto. A arma engasgando, viado. Que isso, mano. Califa, por favor. Não faça isso. Boa. Bom aí, filho. Eu só tentei ajudar, mas não deu muito certo não, né? Tava meio enguiçado aqui. Ai, meu time todo morreu, mano. E aí, rapaziada? 3x0. Bora virar, hein? Bora virar aí o break. Faz kill aí, irmão. Faz kill aí, brother. Tá entendendo? Vamos jogar, meu time. Pra cima, pô. A primeira do dia é minha. Vocês já estão aquecidos. Vocês já estão com a mira. Quem tem que desenvolver os dedinhos maliciosos sou eu. Meu time tem que carregar, rapaziada. Pô. O Opala, ele demora pra ligar. Quando ele liga, ele vai. Mas quando, né? Enquanto tá frio o motor, não tem como. O cara tá de alga. Eu não posso botar a cara ali, não. Já tem alguém de alpe, mano? Tomei 150. O Califa tá se matando. Qual é, Califa? Ô, Califa, se mata no tio Sam, filho. E eu não quero sua misericórdia, não, entendeu? Tá com dó de mim? Tem que ter dó, não, filho. Você tem que jogar. Ele tá se matando. Eu nem pedi. Eu tô me sentindo humilhado. Não, bora pro jogo. Nós ia ganhar, né? Só se matou porque a gente ia ganhar. Você sabe disso, né, Califa? Seu boteco. Quem é que tá aqui? Acabou. Cada um levou um. Tá ótimo. Excelente. Excelente, equipe. Excelente. Vambora. Segue o baile. Rapaziada, deixa o like, hein, família? 26 mil pessoas na live. Bora bater 15k de like. Então você que tá chegando agora, você que se esqueceu, clica no Gustway, entendeu? Se inscreve no canal. Que o Freitone tá on, mano. Eu tô aquecendo a mira ainda. Todo mundo já conhece já como é que funcionou o procedimento. Primeira partidinha. Até que eu tô matando bastante. Duas kills. Oxi. Tá bom demais. Vambora, 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 meu time. Comprei o pezinho pra nós. Moleque, eu vou meter um plug agora, família. Pega eu, tu, nós. Bora, panela. Eu vou pegar esse cara passando aqui, ó. Fica vendo. Jump na mão. Jogador de 4v4. Tá? Vocês viram que eu não brinco em serviço. Ó. Tem outro? Ó, os caras tá aqui. Ó, já mataram. Já, deixa eu matar o último. Amigo. Deixa eu jogar também. Mano, veio todo mundo por esse lado aqui, velho. Eles nunca vêm por aqui. Eu fui pelo meio pra pegar geral. Mas tá bom, o importante é ganhar, né? Não, o importante é ganhar nada. Eu tenho que fazer kill. Oxi. Tá, assim, é. Cadê? Dá o pezinho aí, dá o pezinho aí. Compre o pezinho pra nós. Pra gente correr rapidão. Quem é que tá com a verba? O money. Quem é o rico? Ninguém, né? Tá todo mundo duro. Mano, vou jogar pra esquerda aqui. Faz muito tempo que eu não venho pra cá. Eu tô sempre indo pro Cirilo. Cirilo e eu tô me ferrando. Porque os caras param a mira lá na base deles. E aí fica nessa briga de camper. Opa. Tomar uma setinha aqui a dois palitos, viu? Não chega lá, né? A mira branca. Eu acho que tu bate de frente comigo, rapaz. Você não aguenta. Oxi. Ele veio no X1, chamou na treta, chat. Ele tá pensando que ele é o Batman. Ó a bomba, filho. Cuidado. Aí, o que eu falei? Que a gente virava, mano. A gente vai virar esse jogo ainda, rapaziada. Quem foi que tá com essa granada de gelo aí, cara? Que isso, meu amigo? O cara tá aqui ainda, velho. Achei que ele tinha corrido com o Tatsuya. Ali eu pego um, hein? Derrubei um pato. Último tá ali, rapaziada. Nú! Dei cá, pata um tiro. Cara, eu achei que eu tava de Tatsuya. Que vergonha. Então toma. Ah! Sônia, velha! Tu acha que eu vou peidar pra tu, é? Eu vou tacar gelo, me esconder de Sônia. Sônia, eu boto no bolso, rapaz. Vai virar. Eu falei que não precisa ter dó, não. Entendeu? Não precisa tá se matando, não. Vocês que não se esforçam pra ganhar. Seus botecos. Tá pensando que nós é pouca coisa, pô? Fala aí, meu chat. Eu tô na primeira do dia, mas eu não tô morto, entendeu? Tá achando que tá lidando com pouca coisa. O pai tá on. E aí, dá pezinho aí pra eu pular aqui, rapidão, de milhão. Vai ter umas partidas aqui, demora pra começar, né, velho? Ai, errei o pulo. Passou ninguém, passou ninguém na biblioteca. Tá safe. Vou meter a play aqui, chat. De SVDY é só tapa, filho. Só tapa na boneca. Só tapa na boneca. Eu acho que essa gíria é meio feia, né? Alguém já tinha falado isso comigo. Eu nem sei o que significa, na verdade. Eu imagino, né, mas... Ô, Califa, 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 Califa. Califa. Eu gosto de você, irmão. Não força a barra, tá ligado? Não força a barra, não, tacando essas granadas, irmão. Não força a barra, Califa! Califa! Não, 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 não. É por isso que eu gosto mais do Turok, tá ligado? É por isso que o Turok é meu telador preferido. Porque o Califa, ele dá umas 10. O Turok não dá, tá ligado? O cara tá perdendo 3x3. Não, na mão moral, não taquei granada, não fiz nada. Só talento e habilidade. Na primeira do dia, família. O cara me tá com a bomba em todo mundo, brother. É por isso que eu prefiro o Turok. Entendeu? Cadê o Turok? Entra aí, Turok. Me tela aí, velho. Cai no meu time pra nós trocar uma ideia e falar mal do Califa junto. Cadê? Não, ele não caiu. Ele vai estar no time inimigo. Quer ver? Não, o Turok tá de folga hoje. Deve estar trabalhando. Não, impossível. Salve, Freitas. Quem é? Quem é? Dark Sheet. Visão, irmão. Fala, Dark Sheet! Freitas, olha. Meu nome é Matuno Breed. Matuno Breed. Ei, Freitas, eu tô telando. Eu tô... Jura? Você jura, mano? Não sei porquê. Quando eu caio com o Freitas, meu coração sai do lugar. Oxi, oxi, oxi. E tá viva. Tô rindo. Não, tapei. Finaliza. Freitas ainda assim, moleque. Ela mata tudo no mundo. Tô com um foice, Freitas. Eu preciso de foice, irmão. Aqui, ó. Ah, morre logo, vai. Morre aí, botão. Bora. Oh, deixa o quarter. Não, não. Deixa o quarter de kill. Deixa o quarter de kill. Não, cara. Oh, 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 oh. O Freitas. Foi o Freitas. Ladrão de kill, velho. Ladrão de kill. Ladrão de kill. Não é Freitas. Foi só tapa, irmão. O cara roubou minha kill na primeira round, cara. Roubou a kill. Eu não queria cair com o Freitas, não, mas... Eu sei porquê. Quando eu caio, meu coração dispara, já. Não, eu também é assim, pô. Mas... Assim. Falando a verdade, o Freitas sete a sete nunca ganhou de mim, pô. Só ganha porque... Ele só ganha porque é do Estelador, velho. Ó, Luiz. Oi, mano. Mas tu tá ligado que no bar, né? Oxe, que no bar, o quê, cara? Matou rabo, rapaz. Ninguém ganha. Nunca ganha de mim. Dá o zero. Dá o zero. Dá o zero. E olha lá, eu vou clicar contra tu, Luiz. Isso é muito ruim. Ó, Luiz. Ó, Luiz. Ó, Luiz. Eu tenho namorado, eu tenho emprego. Entendeu? Eu estudo. Eu vou me preocupar e clicar com tu, Luiz. Luiz. Ó, Luiz. Você me estuda. Ó, Luiz. Eu me estudo. Pelo amor de Deus. Ó, Luiz. Tu estuda o quê, mano? Tu é um vagabundo, mano. O gente tem que uma mulher casada. É, mano? Você de capa. Ah, mano. Boa noite. Pelo menos, mano. Eu estudo. Faço alguma coisa. Parece o Taz Maníaco. Ô, Fred. Tô ouvindo o que você tá falando, Adarco? Ei, ei. Ô, João. Eu não vim, Fred. Tô brincando, tô brincando. Fala a sua boca, Boteco. Boteco, ó. Ai, mano. Por isso que os teladonos não vão pra frente. Vocês são mó zerruela, mano. Que nada, Fred. Tu é o pior que tem, cara. É, é. Assim, pelo amor de Deus, não. Eu respeito o Filipe. Cala a boca aí, seus carregados. Faz kill aí. Faz kill, Luiz. Faz kill, Luiz. Faz kill, Luiz. Faz kill e depois tu fala comigo, Luiz. Pelo amor de Deus. Faz kill, Luiz. Faz kill, Luiz. Não, eu vou parar de... Cara, eu tô me rebaixando falando contigo, não. Pelo amor de Deus. Tô é muito ruim, Fred. É bom não, Bru. Ruiz era o foco. Fred Jones. É, Ruiz era o foco. Tu é menos um pra nós. Não me age. Até o Tucano, nariz de torre, bico de avião é melhor. Não é, Fred. O cara tá doidinho, doidinho. Doidinho por um... Morra aí. Morra aí, morra aí. Bota o meu telar. Moleque, eu finalizo a live, mas eu não telo nenhum de você, Duiz. Morre, Fred Jones. Morreu, o Serrinha. Morreu, morreu. Puxa nele, rapaziada. Vai, mata esse botequinho. Mata esse botequinho. Bora, olha o tapa, olha o tapa. Cara, morreu. Vou lutear pelo... Eu tô dando pra todo mundo, velho. Mentira, velho. Nada, pô. Carinha, não dá pra lute, ó. Vou passar logo o botequinho aqui atrás, hein. O botequinho. Tem um, finalmente. Ele tá, pô, meu colete. Ai, meu pulmão. Ai, Jesus. Ô, Fred, vocês vão me duplir. Tô evoluindo meu drop aqui, mano. Chup, 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 chup. Cara, é só peito, mano. Vai ser ruim assim, né? Ô, mas na moral, na moral. Como é que o cara é o melhor da partida fazendo uma kill, velho? E eu que não fui nenhum, ó. É, lógico. Mas você quer contra-telador? Ah, nenhum, ó. Caiu nada, pô. Raicinha, melgata. Eu quero cair contra a Du. Ah, cai lá, pô. Eu acho que o Blue Night é, viu? O Blue lá é, viu? Por quê? O Fred é da minha, gata. O Fred é da minha, dá muito ruim. Tá bom, mas vocês não vão conseguir clipar daqui, não, entendeu? Vocês não vão viralizar aqui, não, entendeu? Eu vou postar, tu vai lá no Instagram. Ô, pronto, eu partindo. Eu cheguei dentro de a massa, beleza? Próxima partida. Ô, Luiz. Beleza, mano. Oi, mano. Luiz, vamos se drogar com coisa Rzinha, não, porra. É verdade. Você nem entendeu o que ele falou, Luiz. Para de ser falso. Olha lá, granadeiro, miserável. Olha a bomba! Filha da mãe, ô. Putinho! Caramba, tio. Ai, morri, velho. Tu é muito duro? Botelar o Jagno, botelar. Caramba, os caras mandando emote pra mim aqui, velho. 3x0. Eu vou telar o Jagno. Vai, Jagno! Não morre, não, velho. Tela eu? Me tela eu. Vou telar esse telador, velho. Não, Jagno. Você é muito ruim, cara. Tela eu, ô, Fred. Tela eu, tela eu. Me tela eu, brother. Pelo amor de Deus. Vai, me tela não, vai. Vou telar o Jagno amassando aqui, ó. Suga, suga. Sugou. Sugou, agora ele ruxa. Vou telar nada. Olha o tapa, olha o tapa. Só olha. Olha o tapa com o cara. Achei fácil. Não vou olhar, não. Vou ouvir. Caralho, morreu todo mundo, velho. Vai. Tá gravando, hein. Vai, mata ele. Boa. Tô clipando, tô clipando. Vai, vai, Luiz. Tá aparecendo aqui, mano. 28 mil pessoas, velho. 28. É o seu momento, cara. Aproveita. 28 mil sim, fi. Tá desmerecendo minha live? Não, não. 2x1, 2x1, Luiz. Vai, moleque. Aí, ó. Deu capa. Tá amassando. Uh-huh. Uh-huh. Yeah.